Bom, hoje nós vamos concluir aquela pequenininha que a gente começou ontem, né? Olha que bonitinha que ela ficou, ela ficou com uma saia de glitter, né? Toda fofinha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fuchiquinho, tá? Vou deixar aqui com um furinho aberto e vou encaixar o meu bracinho, ó. Vai ficar bem fofinho, olha. Vou firmar o meu fuchiquinho, eu gosto, tá? De passar de um lado pro outro, tá bom? Então, como eu gosto de passar de um lado pro outro, eu firmo o meu bracinho passando a agulha pra lá e pra cá. Porque aí ele não vai sair, tá? Olha, ele não sai, fica firme. Prendi aqui, tá? Só apertei meu fuchiquinho aqui, ó. Aí eu vou passar minha agulha por dentro, vai sair do outro lado, ó. Pra ela ficar bem firme no meu bracinho. E aí eu volto com ela e prendo, faço lá um arremate, só que eu vou fazer pequenininho aqui embaixo, tá? Fazer um arremate, ó. Pequenininho aqui embaixo, tá? Ó. Faço só um vai e vem pra ficar bem firme aqui no braço dela. Ó, fiz então aqui os bracinhos, tá? Que vão ficar fofinhos aqui, ó, gordinhos do lado da nossa bonequinha. Tá bom? Ó, as perninhas a gente vai fazer assim, ó, tá? Perninhas soltas. Então, cada um vai formar uma perninha, beleza? Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu baixar mais. Ó. Aqui, a gente vai fazer uma perninha. Ó, cortei aqui uma perninha. E aqui, cortei mais uma perninha. A gente vai fazer ela solta, tá? Então, como que eu vou fazer aqui essa perninha solta? Eu vou pegar o meu sapatinho. Ó, vou colar aqui a frente do sapatinho, tá? Ó, colei aqui a frente do sapatinho. E vou fazer a mesma coisa atrás, tá? Sapatinho na frente e atrás. Beleza? Antes de fechar, ó, cola. Efeito da silicone. Eu cortei aqui já uma tirinha, ó. E já vou deixá-la meio que coladinha aqui em cima. Olha que fofo. Tem uma florzinha. Vou colar aqui em cima já uma tirinha. Ó, tá? Deixar só uma beiradinha do pezinho aqui aparecendo. Ó. Tá? Então, aqui, ó, o molde de vocês vai estar aqui a blusa da frente, a blusa de trás e o pescocinho. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Aí, ó, junta as duas e a gente vai fazer o caseado em volta de toda ela, tá? Vai deixar só a aberturinha aqui do pescoço pra gente poder encher. Tá bom? Tá vendo aqui? Costurei todo o meu corpinho. Tá? Tudinho. E deixei aqui aberto, ó, pra gente poder encher. Beleza? Ó, cabecinha a gente fez ontem. Cabelinho a gente fez ontem. O bracinho a gente já concluiu, tá? O que a gente vai fazer aqui, tá? Eu tenho o corpinho e como eu falei pra vocês, ó, as perninhas estão separadas. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou prender essa perninha aqui, ó, com ponto invisível, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, prendi minha linha aqui e vou fixar essa perninha aqui. Então, eu venho, pego um pouquinho do feltro da perna, ó. E um pouquinho do feltro do corpo. Venho aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Vou tentar trazer mais pra perto e baixar mais. Aqui, ó. Deixa eu me arrastar aqui, ó. Um pouquinho do feltro do corpo. Um pouquinho do feltro da perna. Aí, eu venho aqui, pego um pouquinho do feltro do corpo e um pouquinho do feltro da perna, tá? E aí, eu vou puxar, ó. Aí, ele vai juntar aqui, tá? Vou pegar mais um pouquinho aqui do corpo e já vou passar pra trás. Mesma coisa aqui atrás, ó. Um pouquinho do feltro da perna. Não, do corpo aqui primeiro. Um pouquinho do feltro do corpo. Um pouquinho do feltro da perna. Só uma beliscadinha, tá? Um pouquinho do feltro do corpo. E um pouquinho do feltro da perna. Um pouquinho do corpo. E um pouquinho da perna. E aí, a gente vai puxar, ó. Devagarinho, tá? Faz uns três pontinhos e puxa. Uns três pontinhos e puxa. E aí, a gente vai fixar aqui. E aí, eu vou fazer aqui de pegar mais um pedacinho do corpo. E aí, eu vou arrematar aqui juntando a perna e o corpo. E arremato. Ó, tá? A perna e o corpo, ó. Pontinho aqui. Tá bom? Fiz aqui a minha bonequinha, tá? Com as minhas perninhas aqui com ponto invisível. Agora, a gente vai montar ela. Deixei o furinho ontem, lembra? É pra gente poder encaixar aqui, ó. Ó, a nossa bonequinha, tá? Encaixamos aqui a cabeça da nossa bonequinha. Deixa eu só abrir um pouquinho essa fibra aqui. Ai, Magda, você não tá vendo eu fazer isso, tá? Não, né? Não viu nada, ó. Passou. Tá? Deixa eu botar ela de frente pra mim aqui, pra eu posicionar ela bonitinha. Quem quiser deixar mais pescocinho, deixa. Quem quiser deixar menos pescocinho, deixa. Ó. Tá? Beleza? Agora eu vou só costurar aqui atrás pra ela ficar bem firme. Pode ser com qualquer cor mesmo, porque vai ficar escondido, tá? Bem fixadinho, porque eu gosto de deixar bem presinho. Tá? E agora eu vou colar aqui com a cola quente. Então, eu venho aqui com a cola quente, minha cola está ligada. Ainda bem. Ó, passo cola quente aqui. E vou baixar esse cabelinho bem baixinho aqui, correndo com meu dedo. Pra ficar liso. Ó. 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 Lizinho. Tá bom? Beleza? E a gente vai colocar agora os bracinhos, a saia e tá pronto. Ó. 5 centímetros a mais. Então, ela vai ficar mais redondinha, ó. Mais fofinha, tá? Ó. Depois eu vou ajeitar ela bonitinho. Agora, a gente vai colocar os bracinhos. Tá? Depois eu vou ajeitar ela bonitinho. Aí eu vou tirar uma foto e vou postar pra vocês. Venho aqui, ó. Eu gosto de abrir um pouquinho a manga, tá? Aqui, ó. Pra deixar retinho. E aqui eu venho colocar cola quente. Coloco só o pinguinho de cola quente. Nada demais. E vou encaixar ela aqui, ó. Do ladinho. Ó. Tá? Ó. Coloquei aqui os bracinhos. Eu vou pegar o cabelinho. Não fiz as minhas marcações ainda, tá? Meninas, eu vou fazer. E aí, ó. Eu colo aqui atrás o cabelinho da minha pequena bonequinha abelhinha, tá? Vou colocar aqui só o pinguinho de cola, porque eu quero tirar o cabelinho pra fazer as marcações. Olha que lindeza. Olha. Ai, ficou muito fofa. Olha aqui. Vem que eu tenho que baixar um pouco essa saia pra colocar essa outra aqui do lado. Olha. Não ficou linda? Ficou muito fofa. Agora vamos cruzar as perninhas? Ai, que difícil pra cruzar as perninhas. Eu coloco ela sentadinha assim, ó. E aí eu vou posicionar a perninha, ó. Tá? A perninha. Aí eu venho aqui por baixo, ó. Coloco um pinguinho de cola e seguro ela com a perninha cruzada, ó. Tá? Deixa eu posicionar aqui a minha. Põe aqui. Não façam isso, tá? Põe aqui um pinguinho de cola, ó. Na perninha. E seguro. Ó. Então, a nossa abelhinha aqui, ó. Amanhã vai com esse clarinho, ó. E essa daqui. A nossa Mônica, que eu apelidei de Mônica Scheng. Vai com essa escurinha aqui, ó. Tá? Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã. E obrigado pelos corações. Eu amei. Tchau pra vocês. Beijo. Tchau.